Há três meses, Janaína acolheu em casa um amigo do filho, um menor de 15 anos de idade, e assumiu as responsabilidades em relação ao adolescente. Uma das primeiras medidas foi procurar a escola e se colocar à disposição para tentar resolver qualquer problema, o que, segundo ela, nunca aconteceu. No dia 6 de abril, a vendedora soube que o menino, que fazia o segundo ano, assinou uma transferência pedagógica do Colégio Estadual Agenor Cardoso de Oliveira, que nada mais é que uma expulsão. Ele chegou, disse que ela tinha expulsado ele da escola, fez ele assinar, sem me comunicar nada, e desde então, desde o dia 6 de abril, ele está sem estudar. Agora, alguém da família foi comunicado? Você sabe se essa avó foi procurada ou não? A escola também não procurou ela enquanto o menor estava dando trabalho, para tentar ser resolvido esse trabalho. Janaína conta que o adolescente não cometeu nenhuma atitude grave que justificasse a expulsão. E que a medida teria sido tomada por causa de conversas paralelas dentro da sala de aula e a falta do uso do uniforme. Ela disse que ele conversa muito, que ele é muito agitado e que ele também, às vezes, tira a blusa de uniforme, e ir lá durante, porque eles costumam usar blusas, às vezes, por baixo. E aí, essa é a justificativa dela. Eu acredito que não é nada assim tão grave que justifique ele ficar fora da sala de aula. Essa mãe, que prefere não mostrar o rosto, também soube da notícia da expulsão do filho de 16 anos no dia 11 de abril. Só depois de assinar o documento de transferência, acreditando se tratar de uma advertência, é que foi informada da expulsão. A regra tem que ser cumprida. Da mesma forma que o meu filho tem que cumprir as regras, a escola também tem. A regra do meu filho é a desobediência de não ter com o uniforme, né? E eles têm de conversar com os pais, fazer uma reunião com os pais, com o conselho, e resolver a situação sem ter que aparecer na imprensa. O adolescente, que também está no segundo ano, estudava no colégio estadual desde o sexto ano. A mãe conta que ele tem TDAH e que a escola abandonou os cuidados com o filho. Ele fez acompanhamento do sexto ano até o nono ano. Ele tinha uma professora de apoio lá. O primeiro e o segundo ano, ele não teve esse apoio mais e nem comunicação com a gente. Para tentar resolver esse problema, dois responsáveis por esses adolescentes procuraram aqui o conselho tutelar da região leste, que fica no Jardim Novo Mundo. E a informação que a gente tem, inclusive, é que outros pais estarão enfrentando o mesmo problema, né, James? Conta pra gente, tem chegado mais reclamações? Qual a informação que vocês têm? Elas também trouxeram a informação que tem outros alunos que também foram convidados a se retirar, mas que não procuraram o conselho tutelar. Então a gente sabe que além desses, tem mais que não procuram os seus direitos. Essa ata de uma reunião realizada entre o conselho tutelar, a Secretaria de Estado da Educação, a direção da escola e os pais, mostra que a SEDUC recomendou o retorno dos alunos para a Escola Estadual Agenor Cardoso de Oliveira, mas pontua que a escola está irredutível. O caso foi notificado ao Ministério Público. Existe esse documento que a SEDUC recomenda o retorno, por quê? Porque foi de forma ilegal essa transferência, mas ela se recusa a retornar eles para a sala de aula. Ou seja, eles estão expostos à educação para bandido na rua. Ou seja, a faculdade do crime está aí para pegar esses adolescentes e colocarem para transportar droga, para traficar. E é o que o conselho tutelar não quer. A gente entende que o adolescente, o ambiente dele é dentro da unidade escolar. A gente entende junto com o Ministério Público. Nós já provocamos o Ministério Público para que esse direito desse adolescente seja garantido. Nossa equipe procurou a diretora da unidade, mas ela não quis gravar a entrevista. Esse menor está passando por vários problemas, que ele precisa de acolhimento, ele precisa de atendimento. E a escola, que é um horário que é a metade do dia dele, a escola não acolher ele nesse ponto, eu não entendo. Eu espero que ele retorne para a escola, a Genô de Carvalho, porque é um colégio que eu amo muito, um colégio que tinha e tem nome.